Eu lamento, me refiro ao cão. Não fazemos truques de animais. Olha, se não passar pelo teste para o show famosos, vocês não vão poder entrar. Não me esperem, turma. A próxima vez que me virem vai ser na TV diante de uma multidão de fãs adoráveis. Uou, nós temos dois avisos. Um, parece que perdemos um dino mutante. Ele está por aí. E dois, ele está se aproximando. Victor Velocco! Fiona, vamos cair fora daqui. Vai, Fiona, ele não pode ver a gente. Tá crítico, tá crítico. Não solta o cinto de segurança, Buzz. Vou pisar fundo. Temos que tirar o Caruso de lá. Ah, galera, o Velocco parou bem no local. Onde existe vontade e um satélite que tira fotos e fornece a planta de um teatro, existe um jeito. Para entrar rápido se você faz parte do esquadrão dino, é por cima. Buzz, se quiser fazer as honras... Vai, dino! Vai, dino! Foi há cinquenta milhões de anos. Foi! Foi há sessenta milhões de anos. Foi! Foi há setenta milhões de anos. Foi! Oh, vai, dino! É o som do esquadrão dino, eu sou. Oh, vai, dino! O que chama isso de apresentação? Eu já vi isso mil vezes hoje. É uma chatice. Vai embora desse palco. Saia agora! A minha apresentação com certeza vai ser inédita. Um jovem elegante que vira dinossauro. O homem dinossauro. Homem dinossauro elegante. Vai se espalhar rapidamente. Todos vão me conhecer. Hora da fama. Homem dino. Homem dino. Olha aqui, meu rapaz. Nas últimas horas passaram por mim dois mil trezentos e trinta e um participantes com potencial. Cada um com menos talento que o anterior. Então é bom você fazer tremer as minhas notórias meias. Hã? Oh, não. Mais um não. Ai. Ah, saquei suas meias. Bom, é melhor você firmá-las. Porque isso é uma coisa que você nunca viu antes. Lá vai. Fama, 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 fama. Caruso, você sabe o que o Sr. Walter Scott disse? Que rede amaranhada começamos a tecer quando pela primeira vez enganamos outro ser. Olha só. Uma teia de aranha? Uma rede? Isso é tudo? Terminou? Sim. Quer dizer, não... Olha, dona Simone, eu... Eu não posso. É claro, porque você... É, eu entendo. Está me perdendo para o seu show. Isso deve doer. Eu sei que é uma lástima, mas não está exagerando um pouco? Uma barata gigante nojenta! A danada está ficando grande. Isso deve ajudar. Baratos não enxergam na luz vermelha. Valeu, Max. Hora de virar Dino! Vai, Dino! Eu sou, eu sou, eu sou, do Esquadrão Dino. Eu sou, eu sou, eu sou, do Esquadrão Dino. Eu sou. Foi há 60 milhões de anos. Foi! Foi! Vai, Dino! Forçam ela para lá. Tem uma enorme teia de aranha. Podemos prendê-la nela. Ela ficou grudada, o que não é surpresa. A teia de aranha tem uma força de tensão comparável a um aço. Legal! Um aracnidossauro! Posso ficar com ele? Que nada, Buzz. Não pode ficar com aranha mutante. Não acredito. São aqueles dinossauros perfeitos. Eles estão aqui. Ah, coisinhas mais lindas. Isso aí, Rambi. Eu te ajudo. Vou ter que soltar vocês. Eu queria que fossem minhas mascotes, mas eu acho que a minha mãe não vai gostar muito da ideia. Me diga que filmou tudo. Mas é claro, a câmera ficou funcionando o tempo todo. Não tem nada aí? Como foi isso? Eu deixei um presentinho para eles do lado da câmera. Um imã de estimação. Como um gênio como eu bem sabe, toda filmagem é um registro magnético. E o meu imã alterou toda a sequência magnética que forma a imagem, agora estática. Bom, eu não consegui entender nada do que aconteceu. Quem sabe eu posso ajudar vocês. Sou médico e lamento muito em dizer que tudo o que eu vi foi uma cortina caindo. Devia estar solta. Não existem coisas como monstros ou baratas gigantes. Imagino que com as luzes e a escuridão e um dia longo, o que vocês viram foi pura imaginação. Um tipo raro de hipnose em grupo induzida pelo cansaço. Eu sinto muito. Bem, era mesmo para eu reduzir o consumo de café. É, provavelmente tem a ver com isso. Por que não consigo localizar aqueles titossauros? Eles não aparecem nos meus radares, mas eles são tão perfeitos. Eu tenho que encontrá-los. Tenho, estejam onde estiverem. Aí, gente, posso falar? Eu não tive a chance de cantar. Oh, lamento, Caruso, mas sabe, eu acho uma boa, porque, olha, eu sei que é bobagem, mas desconfiamos que você procurou o programa porque você queria virar Dino e se tornar famoso. Então, pois é, era exatamente o que eu ia fazer. Viu, jogador? Eu não disse? Paga. Apostamos a sobremesa que você ia virar Dino na TV para ficar famoso. O Max aqui achava que não, otário. Mas eu pensei melhor. Eu mudei de ideia no último minuto. Eu não podia levar aquilo adiante. Eu... Eu... Vi uma rede. Uma rede emaranhada e me fez pensar no que eu estava fazendo. Aí eu desisti e eu... Eu sinto muito por mentir para vocês. Mas eu estou pensando que talvez ainda possa ser famoso. Eu podia aprender a cantar e ser famoso. Engraçado, porque foi exatamente o que a professora disse quando ligamos para ela e contamos toda a história. Estou cantando há horas. Não tem um jeito mais fácil de ficar famoso? Se você quer cantar, tem que cantar. É simples desse jeito. Acho que vou ligar para os pais do Caruso e dizer que ele vai se atrasar para o jantar. Cara, cantando assim, ele vai se atrasar para muitos jantares. Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Eu sou, eu sou o meu DNA. Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está. Num herói dinossauro posso me transformar. Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou. Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou.